Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier A semente E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, 1ª Carta aos Coríntios, 15, 37 Nos serviços da natureza, a semente reveste-se, aos nossos olhos, do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos, à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza, aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Emmanuel